Magistrados e representantes do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União juntos para debater alternativas capazes de tornar a conciliação mais efetiva. Problemas e soluções foram apresentados durante o terceiro Fórum de Mediação e Conciliação promovido pela AJUF. Quando o tema do debate é conciliação é fundamental a participação de todos os interessados nesse tipo de acordo. E foi assim no terceiro Fonacom. Magistrados e representantes de órgãos públicos juntos para falar sobre a solução consensual de conflitos. O Tribunal de Contas estava lá, por exemplo. O TCU que é visto muito mais como um órgão sancionador. Um órgão que procura responsabilizar por algum procedimento incorreto. Não é destacado o papel harmonizador e o caráter pedagógico da atuação do TCU. O presidente do TCU participou do painel o papel do TCU como agente limitador da política judiciária de solução de conflitos. A busca de soluções consensuais tem sido cada vez mais reconhecida como um caminho para ser explorado tanto na esfera administrativa quanto na judicial. A fim de permitir desfechos mais tempestivos e menos onerosos para todas as partes envolvidas e também para a própria sociedade. E quanto à fiscalização do Tribunal de Contas relacionada aos acordos? O Tribunal de Contas fiscaliza as soluções consensuais adotadas, tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial. A conciliação e a mediação são métodos consensuais de resolução. Isso demanda o quê? Concessões recíprocas. Ou seja, o que a gente fala na nossa teoria é que é um ganha-ganha, cada parte ganha uma coisa. E é aí que se põe o desafio do TCU, nesse caso, para nós, como fiscalizar esse jogo. Justiça e TCU frente a frente. Foi a hora de tentar resolver as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Como, por exemplo, as punições aplicadas por conta de renúncia de receitas nos acordos. A grande dificuldade na hora de fazer audiência é o valor. Nessa crise econômica, as pessoas não têm condições de pagar todo esse valor de unidades, mais os juros e multas. Então, eu pedi que se poderiam diminuir esses valores para facilitar os acordos em juízo. E o procurador do CREA, que foi o primeiro que se manifestou, e depois todos foram unânimes no mesmo sentido, falaram que já foram penalizados pelo TCU em razão de renúncia de receitas ao abrir mão desses juros e multas. Então, nesse momento de debate, eu coloco, devolvo a bola para o senhor, para ver como a gente pode resolver essa questão. As soluções consensuais implicam, de lado a lado, alguma renúncia de direitos ou oferecimento de algum benefício em troca de outro. E o TCU sabe bem disso. Tal circunstância, porém, não afasta do agente público que conduz um acordo, seja ele judicial ou extrajudicial, o dever de, antes de celebrar o acordo, promover os devidos estudos econômicos e jurídicos relativamente à vantajosidade ou não do acordo e aos prováveis riscos decorrente da sua não realização. A Advocacia-Geral da União também foi peça fundamental no FANACOM. Esteve lá para dizer que não são recentes as ações de construção de bases para conciliação. Nós, lá em 2007, tínhamos inúmeras ações da União contra o IBAMA, do INCRA contra o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Nós tínhamos ações, presidente, de entidades da administração indireta entre si, uma contra a outra, da administração direta contra a administração indireta. Então, nós instauramos a Câmara de Conciliação e Arbitragem dentro da Advocacia-Geral da União. Então, primeiro, só com esse passo inicial, vamos resolver os nossos conflitos. E tantas outras iniciativas que foram até premiadas. Além da nossa Câmara, nós temos as nossas centrais de negociação, que se estende nas nossas unidades. Só no ano passado, ela foi responsável pela celebração de aproximadamente 17 mil acordos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. A nossa instituição foi, inclusive, receber o Prêmio Inovare do ano de 2015, justamente por essa ação inovadora, que é de se viabilizar no âmbito de toda a Justiça Federal, então aqui também primeiro e segundo graus de jurisdição, as nossas, instalar as nossas centrais de negociação. Entre nós, juízes mais antigos, havia o seguinte senso. Isso não vai dar em nada, porque a Advocacia da União não vai conciliar jamais. Então, quando eu vejo aqui que a V. Exª diz que até já instituiu uma comissão de conciliação e arbitragem federal, que a Advocacia da União já ganhou, inclusive, prêmios inovares por esses projetos de conciliação, para nós, assim, é muito gratificante. Reunir alguns dos envolvidos e interessados em firmar a cultura da conciliação foi uma forma de elogiar e criticar construtivamente, alertar para os obstáculos, sugerir melhorias e reforçar as parcerias. A gente começa a AJUF e, sobretudo, a Justiça Federal de uma maneira geral. Todos os que compõem o sistema de conciliação da Justiça Federal, quer no primeiro, quer no segundo grau, dão um passo importante no sentido da busca do entendimento, do diálogo interinstitucional com o Tribunal de Contas da União e com a AGU, no sentido de que possamos caminhar juntos, no sentido de resolver o maior volume de leads com o menor custo para o Estado. Porque, afinal de contas, somos todos parte do Estado e todos queremos o melhor serviço público para o Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto